Fala pessoas, fala galera, Joãozinho Mesquita que fala, cê tá bem? Eu também tô muito bem. Hoje nós vamos falar sobre cinema XD ou XD. O que você acha sobre isso? Não sei. Você conhece? Não. Sabe o que é? Não sei. Então, vem com a gente. Então, hoje nós vamos falar sobre esse tipo de cinema. Você que não conhece, não faz ideia do que seja, ele é um tipo de cinema em que tem salas com 40% de tela maior do que uma comum, uma convencional, galera. E também, esse tipo de cinema, ele possui um áudio muito mais alto, um áudio bem estrondante daquele pra quem é surdo mesmo, hein? Então, você quer saber mais um pouco sobre isso? Vamos nessa! Jobs, tá à sua disposição, senhor. Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.